Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu vim trazer produtos que, assim, eu não troco por nada. No momento, no caso, até surgiu um aí mais topzera que ele. Mas são produtos que eu realmente gosto, que eu confio, que eu uso muito. Então eu quero indicar aqui pra vocês, né? Porque no meio desse tanto de vídeo falando de produtos, a gente sempre fica na dúvida de qual é aquele que faz o coração bater mais forte. Então hoje eu vou mostrar pra vocês quais são esses produtinhos. E de quebra a gente vai fazer aquela maquiagem, né? Bora lá! Vamos começar, que eu vou mostrar pra vocês produtinhos que eu gosto muito. E que até agora eu não achei ainda nenhum substituto. E acho que vai demorar um tempinho pra gente achar. Tem produtos que são mais antigos e uns que são bem recentes. E eu quero já falar aqui pra vocês um pouquinho sobre eles. Vou começar hidratando a minha pele. Com toda certeza, o meu hidratante favorito. E que no momento é, assim, o que eu mais amo pra poder usar na maquiagem. É esse daqui da Make More. Ele é um bálsamo facial. Eu comprei ele, tipo, faz tempo, vai. Eu acho que foi no início do ano passado. Não sei. Sei que faz bastante tempo. Quando eu comprei vários produtos, assim, que maquiadores usam. E aí eu comprei ele e realmente, gente, é um produto que vale muito a pena. Porque ele é extremamente hidratante. E agora, a minha pele, ela tá meio louca, ela tá mais seca. Então ele tem funcionado muito, 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 muito. É um ótimo produto pra você poder usar profissionalmente. Se você tá na dúvida aí de um hidratante mais gostosinho, que hidrate mais. Pra acrescentar aí na sua maleta. Esse é muito bom. E ele não é tão caro. Pelo custo-benefício dele, pela qualidade que ele oferece e o tanto que ele rende. Não acho ele um produto muito caro. Em torno de 60 reais aí. E eu acho que vale muito a pena. Porque usa pouquinho, rende muito. E ele vem um potão. Eu acho que esse seria o hidratante, assim, pra todos os tipos de pele. Porque até quem tem a pele oleosa vai gostar. Porque ele não fica oleoso. Ele fica hidratante. Até agora eu não encontrei ainda nenhum substituto dele. E temos o da Dallas, se eu não me engano é o Oh My God. Também nessa pegada mais grossinha e tal. Mas esse aqui ainda é o meu favorito. Quase nunca falo de primer aqui pra vocês. Mas hoje não tem condições. Não tem condições. Eu preciso trazer esse aqui pra vocês. Obviamente um que eu traria que eu sou apaixonada. É o primer da Biang. Eu amo o primer da Biang. Ele funciona muito na minha pele. E não é papo de blogueira. Porque eu realmente já comprei ele. Aí umas duas vezes. E eu realmente gosto muito. Eu acho que é um produto que faz muita diferença na minha maquiagem. E recentemente eu testei esse daqui com vocês. Que é o Dra... Dra... O Booster Primer Efeito Glow da Tracta. Ó, ele é assim. Bem parecido com o da Biang. Tem esse tom aqui perolado. A minha cor é a Silver. Tem outros tons dele. No vídeo que eu testei ele junto com vocês. Eu falei que o efeito era parecidíssimo com o da Biang. Eu só precisava realmente testar a questão de duração. E eu tenho usado muito ele no dia a dia. Pra poder gravar vídeo pra vocês. Tipo, me maquiar de manhã. E aí eu gravo vídeo durante o dia inteiro. E cara... É surreal, gente. O tanto que a minha maquiagem fica intacta o dia inteiro. Surreal. Então com certeza foi um produtinho aí que eu substituí o da Biang. E que pra mim fez um efeito muito bom. E o preço não é tão caro quanto o da Biang. Esse aqui eu acho que eu paguei R$45. Vou aplicar ele. Eu aplico bem pouquinho. Porque ele também rende muito. Ó, aplico aqui. Nas áreas das linhas. Aqui no nariz. Ele faz como se fosse uma película. Que a base não... Não... Não acumula. Fica mara. Mara, mara, mara. Até agora eu não achei nenhum mais baratinho do que esses. Parecido com o da Biang. E esse aqui tá sendo o meu favorito. E não troco ele por nada nesse momento. Vamos pra base. Quero que vocês chutem. Qual é a base que vocês acham que eu não troco por nada? Me fala se você acertou. Ai, gente. Eu sou apaixonada nessa base. Com toda certeza. É assim. A base do meu coração. Até hoje eu não encontrei nada parecido com ela. Quer dizer, parecido já. Mas não sei. Eu sou muito apaixonada por essa base. É a BT Skin da Bruna Tavares. Essa cor é a L10. Eu acho que se eu fosse fabricar uma base. Um produto assim de maquiagem. Essa seria a textura da minha base. Gente, eu sou apaixonada. Ela é líquida. Ela não pesa. Ela esfolha super bem. E ela tem muita cobertura. Que é o que eu mais gosto numa base, né? A cobertura dela. E nossa, não tem condições. Pra mim sempre foi e sempre será essa da Bruna Tavares. Olha isso. Duas gotinhas desse lado aqui. Já faz esse estrago. Não tem condições. A minha acabando eu vou comprar de novo. Mas já fica aí também um ponto super positivo pra vocês. Porque a minha eu comprei assim que ela lançou. Eu nem lembro quanto tempo faz. Mas acho que foi ano passado. E gente, tá ali firme e forte. E eu uso muito ela. Então além de ser uma base que fica perfeita na pele. Ela rende e dura muito. É uma base mais carinha. Em torno aí de R$70. Mas quanto vale a pena. A gente investe sem dó. Nossa, sério. Parece que eu tô sem nada. De verdade. Essa é a base que fica mais perfeita na minha pele. Sem sombra de dúvidas. Fica linda. Linda, linda, linda. E sem contar que eu acho ela uma base muito democrática. Dá pra você que tem pele oleosa. Porque ela é uma base mais sequinha. Apesar de ser luminosa. Você selando ela fica sequinha. Dá pra você que tem a pele madura. Se você tem muitas linhas. Ela vai funcionar muito bem também. Acho que ela realmente tem tudo o que eu sempre quis numa base. Textura. Qualidade. Duração. Aplicação. Rende. Cobertura perfeita. Porque eu adoro base com cobertura. Amo. Ai meu Deus. Tô fazendo muita propaganda, hein? Bruna Tavares. Minote. Mas é porque eu realmente gosto muito. Corretivo. Eu acho que vocês iriam saber já qual que é. Que é lógico que é o meu corretivo da Tracta. Gente, esse corretivo eu não troco real. Ele tá aí no mercado há muitos anos. E até hoje ele é o meu favorito. Por que que eu gosto tanto dele? E o que eu trouxe pra vocês é o que é o mais antiguinho mesmo, viu? A fórmula antiga. Por que que eu gosto tanto dele? Apesar de ter uma pele mais oleosa normalmente, eu gosto de tudo que deixa minha pele iluminada e hidratada. Eu não gosto de nada que tem muito efeito de pó, aquela coisa rachando, sabe? E esse corretivo ele é assim. Ele tem uma textura hidratante. Não acho que seja oleosa. Muita gente não gosta muito dele por falar que ele é oleoso. Mas eu acho que ele tem uma textura hidratante. Eu acho que ele fica bonito na pele. Não acho que ele marca muito as linhas por ele ter uma textura mais grossinha. A gente pode achar que ele marca as linhas. Mas não acho que ele marca tanto as linhas assim. Por quanto do acabamento dele que fica mais hidratantezinho. A gente tem da Bruna Tavares. A gente tem da Drid. Da Katarine Hill. Todos eles são incríveis também. Cobertura perfeita. A única diferença é que eles são mais sequinhos. Então eles acabam ficando com essa textura mais de pó. Então você tem que hidratar mais. E tudo mais. E esse daqui pra mim é perfeito. Perfeito. Eu acho que eu já comprei uns quatro desse. Porque ele realmente é muito bom. Vamos agora pro contorno. Eu confesso pra vocês que o contorno é a parte que assim... Eu menos... Como eu posso falar? Eu menos foco assim num produto muito incrível. Porque eu acho que é muito simples. Você conseguir fazer um contorno bom com um tom bom. Então eu trouxe esse aqui da... Da ETA. Porque tem sido meu favorito. Eu gosto muito dele. No momento eu não tenho usado nenhum. Além dele. Então ele vai estar aqui na minha lista hoje. Porém... Eu gosto muito daquele da FENSA. Que é o cremosinho. Que eu me lembro, no caso, só ele mesmo. Porque contorno eu uso geralmente qualquer um, sabe? Eu não ligo muito, assim... Pra um contorno perfeito. Aquele produto sensacional. Não acho. Eu acho que com qualquer produto você consegue fazer um contorno. Então não tenho um favorito que... Vou morrer por ele. Não. Mas eu tenho uns favoritinhos. Tipo esse, o da FENSA, que eu amo. Blush. Confesso pra vocês que foi difícil. Foi difícil. Porque eu tenho muitos blushes favoritos. Vocês sabem que blush é uma coisa que eu gosto muito. Eu decidi trazer esse. Porque ele é... Ele tem tudo em um produto só. Do jeito que eu amo. Acho que se eu fosse fazer um blush, seria mais ou menos nessa pegada. Então eu acabei trazendo ele. Mas, gente. Eu tenho muitos favoritos. Muitos mesmo. E o escolhido de hoje foi o da Drid. O Filó. Gente, esse blush é todo. Eu gosto dele porque ele tem esse tom de rosa queimado. Que é um tom que eu mais gosto. Ele não é nem tão laranja. Nem tão rosa. Nem tão vermelho. Nem tão quente. Ele tem esse tom, assim, queimadinho. Um rosinha muito fofo. E ele tem muita cintilança. Que é o que eu mais amo em um blush. Quando ele brilha, brilha real. Então esse aqui, com certeza, é um dos meus favoritos. E eu tenho um carinho enorme nele. Muito, muito, muito. Sem contar que eu acho ele leve. Ele esfuma. Ai, fica perfeito. Olha que lindo. E olha como ele fica cintilante. Eu gosto de blush mais cintilante assim. Apesar de evidenciar mais os poros e tudo mais. Isso é uma coisa que eu não ligo. Mas eu gosto de cintilante assim. Porque ele não fica tão marcado. Apesar de você dar a chinelada. Ele não fica tão marcado. Porque conforme vai batendo a luz, ele vai ficando mais claro. Então vai criando um certo degradê. E esse aqui é tudo para mim. Iluminador. Temos muitos iluminadores incríveis, sensacionais. Eu tenho vários também que eu uso aí há muitos anos. Mas esse aqui, eu trouxe ele porque até agora eu não achei nenhum substituto. Que fosse tão sensacional assim em um produto só. Geralmente tem palhetinha. Geralmente é unitário e tal. Mas esse aqui, eu ainda não achei. E essa palhetinha, eu não troco real. Que é a palheta de iluminador da Prilessa. Gente, eu sou encantada por essa palheta. A minha quebrou. Infelizmente. Esse daqui se espatifou no chão. Mas tem um restinho. E eu gosto dela porque ela é muito linda. Brilha demais. E sem contar que tem esse tom cremoso. Que assim, não existe. É perfeito mesmo. Eu vou usar esse tom aqui mais clarinho. Só para a gente poder dar o fundo da nossa make. Olha isso. E eu gosto que ele não fica manchado. Ai, ele fica lindo. E ainda tem outras cores que você pode usar de blush. Tem uma aqui que fica linda de blush. Eu já usei. Eu gosto bastante. E olha só. Nossa, sensacional esse iluminador. Sensacional. Olha essa luminância toda. Nossa, eu amo. Amo, amo, amo. Não é só a cor. Mas é a textura. O jeito que ele fica na pele. Tudo sensacional. Vamos, sei lá. E no momento, eu vou trazer um pó. Que eu acho que não é novidade para vocês. Mas é porque realmente vale muito a pena. Se você quer um pó perfeito. Que vai segurar a sua oleosidade. Que não vai estourar no flash. Que vai ficar bonito. Que não vai acumular nas suas linhas. Que não vai deixar uma aparência de pele pesada. É esse aqui. De verdade. Vale muito a pena. Eu acho que ele foi um dos pós mais incríveis, assim. Que eu já testei na minha vida. É um pouquinho mais caro. Mas é perfeito. É o da Fernanda Petrizi. Da marca Petrizi. A minha cor é a cor. Você é Essencial, se eu não me engano. É a mais clara. E ela tem uns outros dois tons. Ou três tons. Depois desse daqui. E gente, é muito bom. Ele faz aquele efeito Photoshop. É surreal, assim. É surreal a textura que ele deixa na pele. Tiro aqui qualquer marcação. Qualquer vinco. E aí, com o outro lado da esponjinha. Eu pego ele e venho selando. Ele é muito fino. Muito fino. Quando eu faço a maquiagem pra poder gravar. Eu uso ele, tipo, de manhã. E à noite. Quando é umas nove horas da noite. Minha pele ainda tá linda. E parece que quanto mais tempo passa. A sua pele vai absorvendo o produto. Vai ficando mais bonito ainda. E geralmente eu uso uma quantidade ok, sabe? Aplico mais abaixo dos olhos. Depois com o pincel eu venho selando todo o resto. Olha como a pele fica linda. Vou finalizar a maquiagem com a Bruma. E aí, eu tenho várias favoritas. Eu amo a da Letícia de Paulo. Acho que ela deixa a pele bem bonita. Bem assim, revigorada. Linda. Mas a minha favorita tem sido a da Nina. E assim, eu tô nessa pegada de maquiagem e pele mais hidratante. Então tudo que for hidratante, que deixa a minha pele com essa sensação mais molhadinha, eu gosto. Então, a minha favorita e uma que eu não tenho largado é essa daqui. Da Nina Secret. A Nutri Fresh. Olha como a pele fica. Não retoquei nada ainda. Vou aplicar um pouquinho de blush. Iluminador depois. Mas ela fica, gente, sensacional. Pessoalmente ainda fica mais bonito. Parece que eu tô assim, sem nada. É muito fininho. É tudo muito bonito. Amo. Meu Deus. Amo esses produtinhos. Vocês podem confiar que, olha, eu particularmente amei muito. Sobrancelha. Vamos pra sobrancelha. E eu não tô acreditando mais. Eu acho que no momento eu não troco esse lápis por nada. Foi feito para a minha sobrancelha, gente. Eu com certeza vou caçar promoções dele pra comprar novamente. Porque R$70, R$60, eu acho que é um pouco além. Apesar da qualidade dele ser incrível. Eu tenho usado todos os dias esse lápis. Todos os dias mesmo. Ele deu certinho na minha sobrancelha. A cor dele fica perfeita. Não pesa além. Olha como fica. Até pra fazer as maquiagens mais elaboradas. Que precisa de tudo mais marcadinho. Eu tenho gostado de usar ele. Muito bom. E no momento não tô trocando ele por nada. Porque realmente eu só tô usando ele. Finalmente vamos para os olhos. E eu trouxe uma palhetinha só. Mas tem várias que eu gosto muito. E que eu acho que a qualidade é incrível. E que eu não trocaria. Porém eu trouxe algo que eu amo trazer aqui pra vocês. Que é a maquiagem colorida. E pra mim essa paleta de todas que eu já testei. É a mais incrível. Pela qualidade das sombras. Pelo tanto que esfuma. Pela variedade de cores. Pelo preço também. Eu não acho ela tão cara. Por ser uma paleta tão completa. Então eu acho que vale muito a pena. E eu trouxe ela. Que é a paleta da My Life. Gente, olha. É aquela de 35 cores, se eu não me engano. Se você quer investir em uma paleta de sombra colorida. Essa daqui eu acho ela sensacional. Ela tem diversas cores. Pra você poder misturar, brincar. E ousar nas suas makes. A pigmentação dela é muito boa também. Então por isso que eu trouxe ela pra vocês. E vamos começar a nossa make up. Quero fazer uma maquiagem em tom de laranja. Meio rosa. Meio vermelho. Não sei. Um negócio assim meio louco. Vamos ver se vai dar certo. Vou começar com esse tom aqui de roxo. Nessa fileirinha. Esse aqui é opaco. A paleta tem uns tons cintilantes e uns tons opacos também. E esse tom de roxo, ele é mais um bordô. Ele não é aquele roxo pro azul, sabe? E aí eu vou fazer o quê? Tirar o excesso da sombra. E vou começar, ó. Marcar aqui no final. E ir pro meu côncavo. Olha como é pigmentado. Na bichinha, minha filha. Vamos pro côncavo bem. De boas. Bem tranquilinha. Pincel pequenininho. Primeiro eu faço toda a marcação. Vou tirar o excesso aqui da sombra. E de leve eu vou dar uma leve esfumada na borda. Só pra gente já ir criando um degradê. Eu vou misturar de leve um pouco desse laranja com um pouquinho desse rosa. Pra aplicar aqui na borda da nossa make. Deixar mais esfumadinho. E pra ficar numa vibe mais alaranjada, eu vou usar esse aqui, ó. Não, esse aqui, o de cima. Aí eu aplico ele bem na bordinha de tudo. E vou esfumando também pra gente conseguir um degradê. Pra escurecer um pouquinho mais esse roxo, eu peguei esse tom aqui, que é um preto. E eu achei que tava ficando tudo muito rosa. Então eu quis deixar um pouquinho mais alaranjado, avermelhado. E aí por cima, pra esfumar, eu apliquei esse laranja aqui. Primeiro o pretinho com um pouquinho do roxo. Mas é bem pouco do preto mesmo, viu gente? Junto com o roxo. Ó, esfumo aqui. Aí eu tiro o excesso. E esfumo o roxinho pra cima. E com um pincelzinho um pouquinho maior e aquele laranja bem vibrante, eu aplico por cima. Bem na borda desse roxo, que aí eu vou deixar ele mais avermelhado e menos rosa. E pra dar o acabamento final na borda de tudo, claro que tem que ter um amarelinho. Então eu vou usar esse amarelo. Ele é um amarelo mais apagado. E eu quero que ele fique só realmente pra dar aquele tchan no laranja. Vamos fazer um cut? Estava com saudades. Vou usar o corretivo da Tracta mesmo. Ele é mais grossinho, clarinho, do jeito que eu amo. Pincelzinho da Seven Colors. O 306. Que eu amo também. E aí vamos fazer esse nosso cut. Concentro o pincel no meio. E de uma vez eu arrasto. Aí depois eu só vou ajeitando. Olha só que lindo. Nossa, achei. Mário, gente, o batom que eu trouxe não vai combinar nada com essa maquiagem. Vocês vão ignorar. Pronto, agora eu vou aplicar uma cor dentro dessa pálpebra. Pra depois a gente fazer aqui esse finalzinho. Eu vou fazer uma misturinha. Aquela mesma que a gente usou no início. Esse tom de alaranjado com esse tom de rosa. Vamos ver se vai funcionar. Tirar aqui bem o excesso. Qualquer vinco que tenha. Neste olho. E aí eu venho com aquela cor. Dando batidinhas. Eu pego um pouco do laranja. Um pouco do rosado. Até chegar no tom que eu quero. Ai, eu vou chorar. Estou emocionada com essa make linda. Aqui, bem rente a esse cut. Eu pego um pincel menor. Pra gente ir bem rente a ele mesmo. Aplicar essa cor. Volto com um pouquinho do roxo. Só pra dar uma esfumada aqui. Eu não vou entrar muito com essa sombra, não. Quero que fique só aqui no final mesmo. Um pouquinho do preto só no final também. Vou dar um ponto de luz aqui no cantinho da lágrima. E vou usar essa cor que é um rosa mais clarinho. Ele é bem clarinho mesmo. E aí vamos usar pra fazer um... Ele é bem pigmentado. E aí eu jogo pra cima bem o restinho do pincel. Aqui pra parte de baixo eu vou finalizar com o pincel. O sujinho do preto com o roxo. E vou ir só até a metadinha. Vou ficar, ó, bem aqui. Não vou descer mais que isso, não. Com aquele laranja mais forte. Vou esfumar aqui embaixo em tudo. Vou aplicar o laranja dentro da linha d'água também. Pra dar um colorido especial. E pra finalizar aqui na parte dos olhos. Eu vou aplicar um produto que é um também, gente. Que eu não abro mão. Até hoje eu não encontrei um substituto pra ele. É um produto extremamente caro. Que você vai usar, assim, em certas ocasiões. Em certas maquiagens. Você não vai usar sempre. Mas que pra mim ele é perfeito. É esse iluminador aqui da Rihanna. Meu Deus, como eu tô chique. Eu não vou falar o nome dele porque eu não sei qual que é. Mas ele é aquele iluminador que ele é branco. Mas ele tem uma textura amanteigada, meio molhada. E ele tem um efeito que parece que seu dedo tá molhado, tá vendo? Ele não tem muita cor em si. E é mais um brilhinho. Mas é o brilhinho mais perfeito que eu já vi na minha vida. Aí eu vou aplicar aqui, ó. No pontinho de luz. E descer de leve com ele. Nossa, mas é um brilhinho muito sutil. Mas que fica sensacional. Aproveitar e aplicar aqui na sobrancelha também. Bem rente. Pra dar um glow. E é isso pros nossos olhos. Eu vou colar os meus cílios postiços. Aplicar o meu batom. E já volto. Esse é o resultado final da nossa maquiagem. O que vocês acharam, hein? Nossa, eu achei que tá muito poderosona. Talvez eu não usaria com esse batom pra deixar o foco realmente pro nosso olho. Mas como eu queria trazer ele pra vocês pra falar, né, dele. Eu acabei aplicando. Então, assim, pode ser que tenha ficado tudo muito wow pra vocês. Mas é meu queridinho, gente. É o vermelho hibisco da Nina Secret. Eu amo esse tom. Ele é um tom de vermelho super chamativo. Mas ao mesmo tempo ele é mais fechado. Não é aquele vermelho alaranjado. Nossa, ele é sensacional. É o meu vermelho favorito. E esse daqui eu não troco real. Eu amo, amo, amo esse batom. Essa nossa make ia ficar linda com um gloss, um rosadinho também. Ia ficar show de bola. Quero que vocês me contem aqui o que vocês acharam dos produtinhos que eu não troco, assim, por nada no momento. Me conta aqui o que você achou. O que vocês acharam da maquiagem também. E não deixa de comentar qual é o seu produtinho, assim, que você se encontrou. Que ele é o amor da sua vida. Eu quero saber, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora a maquiagem no celular, pra vocês verem como tá essa perfeição. Olha essa maquiagem, coisa mais linda. Olha a pele. Olha isso, gente. Como eu falei pra vocês que ela fica bem fininha e linda. O blush. Olha só o esfumado dos olhos. Que lindo. Ó, a make mais longe. Eu amei. Amei, amei, amei. Não esquece de deixar o seu like, que ele é super importante. Se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nada. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.